Vamos ter um debatezinho no final. Sobre o quê? Eu separei alguns filmes que deram errado. E nós vamos debater o que poderia ter acontecido para os filmes darem certo. O que a gente mudaria neles. Mas se tu meter um filme aí que eu acho que deu certo e tu vier com esse papo, vai dar briga. Mas qual o seu critério pra dar certo? Porque eu já conheço, eu já conheço a índole do Miguel. Qual o seu critério pra dar certo? Batman vs. Superman, pra mim deu certo. E com certeza tá na tua lista. Você sabe que eu gosto, mas que é um fato que deu errado. É um fato que deu errado. Não é porque a gente gosta que deu certo, porra. Eu amo um monte de filme que deu errado pra caralho. Dá certo, irmão. Tudo envolve dinheiro. É tudo dinheiro nessa porra, não adianta. É tudo dinheiro. Mas se tu for tentar botar 800 milhões, é dinheiro, porra. Os três maiores heróis de todos os tempos, não é não. Enquanto o Capitã Marvel faz um bilhão, a trindade chega a 900. Mas é o que a gente já te falou. Naquela época, qualquer coisa fazia um bilhão. Não, não. Isso aí é papinho. Porque Shazam que na mesma época não fez. Papinho. Papinho. Shazam foi, tipo, dois meses antes. Depois. E não fez. Então por que que agora nada mais faz, bilhão? Tá dando ruim pro filme de herói hoje em dia, mano. Mas por quê? O Guardiões da Galáxia é tão pior assim que o Capitã Marvel, então? Ah, então você tá falando que o Guardiões é o mesmo nível da trindade da DC? Não. Ah, tá. Não tô falando isso. Você me preocupou. Não. Você me preocupou agora. Você tá falando que o Guardiões da Galáxia 3 é pior que o Capitã Marvel. Você tem noção que a trindade fez menos bilheteria? Não, não, não. Beleza. Ah, mas a minha pergunta agora. Não, agora responde a minha. Não, mas responde a minha. Mas a minha... Que é... O Capitã Marvel, então, é melhor que Guardiões 3. Oxe, mas deu certo. Os dois deram certo. Ah, eu não entendo nada, então. Ué, algum dos dois deu errado? Não, mas o que eu tô te falando, pô. Porque tu tá botando a régua muito acima, pô. Igor. Não é só bilhante, é certo, pô. Batman. E Mulher Maravilha. Então você chega lá no executivo da Warner e pergunta. Deu certo? Por que que não manteve? Por que que mudou tudo depois? Porque alguma coisa deu errado, não. Porque eles queriam o universo igual Marvel, pô. Eles queriam o universo igual Marvel. Essa é verdade, pô. Os caras da Warner não sabiam o que queria. Mas fazendo tudo diferente? Eles fazendo tudo diferente. Logo depois veio Shazam, veio um monte de coisa, pô. O Shazam foi muito depois. É porque, tipo, a gente tá com essa parada na cabeça. Nossa, tudo tem que fazer um bilhão pra dar certo. Não é assim, gente. Tá bom, Igor. Bate pra Superman deu certo. Todo mundo ama esse filme. Não, eu não acho que deu certo. Todo mundo fala bem pra caralho. Ué? Ah, mas aí a tua questão é bilheteria, é gosto ou o quê? Ou é na hora que precisar vai ser só o argumento de precisar? Não deu certo em nenhum. Ah, mas aí a questão é tua. Pra mim deu certo. Eu gostei do filme. Caralho, Igor. Eu também gostei, mas não deu certo. Eu também gostei, mas não deu certo, pô. Não deu certo. Como obra, eu gostei. Gostei legal. Mas não é só isso. É tudo negócio. Se bate pra Superman é um produto. Ah, mas aí é tudo negócio. Eu, tu ganhou algum dinheiro de algum bilhão que a Marvel fez? Eu não ganhei, mano. Então pra mim deu certo. Tá bom, então. Quem deu pra eles? O que deu errado deu? Eles não participam aqui do Bacon, mano. O que deu errado deu? Não, beleza. Mas tipo assim, eu não vou discutir dinheiro dos outros, mano. Pra eles, se dane, se deu um real pra eles... Mas tu sabe que é o dinheiro que decide se deu certo ou não, né? Não, beleza. Eu sei que é o dinheiro que decide se deu certo ou errado ou não. Mas o filme fez 800 milhões, pô. Tu falar com um filme que fez 800 milhões deu errado, pô. Aí tá sacanagem. É porque a meta deles era essa, né? A meta não era essa. Mas a meta de nenhum filme, porra, é a que bate, pô. A não ser que seja um avatar, pô. Se o avatar não tivesse feito 2 bilhões, ele teria dado errado? Então a Warner não juntou os 3 maiores heróis todos os tempos pensando em muita bilheteria, meu irmão. Não, fez pensando em bilhão, véi. Mas não é só porque não bateu o bilhão que foi um fracasso. É isso que eu tô falando, pô. Então pensa em qualquer outro motivo pra ter dado errado o universo. Ah, pô. Mas aí tu muda o argumento do nada, tá ligado? Tá bom, então me fala, por que eles mudaram tudo pro filme da Liga? Por que mudou tudo? Mano, porque eles começaram a ver uma parada dando certo do outro lado do mundo e começaram a tentar fazer igual, pô. Mas você não acha que se tivesse dando certo eles não iam manter? Não, eles não iam, porque a mudança do patamar da parada começou no meio do caminho, pô. Entendi, então se batesse um bilhão eles iam pensar, não, tá ruim. Iam, eles iam, porque eles queriam a Marvel. Eles queriam ser a Marvel naquele momento. Eles querem dinheiro, Igor. É tudo dinheiro. E 800 milhões não é dinheiro. Não que eles queriam. Ah, então beleza, então, pô. Então é um show, pô. Eu não sabia que tu participava das reuniões da Warner, pô. Aí é uma informação nova pra mim, pô. É, porque tem uma coisa chamada notícia, informação. Mas mano, 800 milhões não... Mas mano, 800 milhões é dinheiro pra cacete, gente. Eu não falei que não era. Mas não era que eles superavam. Pô, então nenhum filme do Homem-Aranha antes de Noir Homem deu certo, então, pô. Só que eles viram lá... Porque eles superavam um bilhão? É porque é o maior herói, pô. É o maior herói da Marvel. Não é? Irmão, o Homem-Aranha vem numa época que nenhum filme batia bilhão de herói. Aí quando eu falo que numa época de Capitã Marvel todo filme batia bilhão, o meu argumento não vale. Aí agora é porra. Exatamente. Agora você tá entendendo. Ah, não. Aí eu não tô entendendo nada, então, velho. Você tem noção que se os caras quisessem bater um bilhão no filme do Homem-Aranha, ele seria um pioneiro? Porque nenhum filme de herói tinha feito isso? Já em Batman vs Superman tinha filme pra caralho batendo um bilhão? Mas aí... Então já é. O filme deu errado. Não, tu falar que Batman vs Superman é que ninguém... Mano, mas eu não... Mas a parada não é... Mas a parada é a seguinte, eu não tô falando que o filme deu certo. Mas eu tô falando que, pô, tipo assim, filme que deu errado pra mim é Lanterna Verde, pô. Ele fez pouca bilheteria, ele foi ruim pra cacete, tá ligado? Agora um filme de 800 milhões pra mim eu não consigo ver como deu errado, velho. Não fez o que se esperava, beleza. Mas errado com ele não deu. Você não concorda que um time que é Lanterna o campeonato inteiro e um que entra na zona, na última rodada, não foi rebaixado do mesmo jeito? Mas uma caralho... Não importa o nível da gravidade e o resultado foi o mesmo. Beleza, qual é o orçamento de Batman vs Superman? Ah, não sei. Uns 200 milhões? 250? O filme se pagou? O filme gocrou? Se gocrou ele não deu errado, pô, não tem como uma parada dessa. Tá bom. Então você afirmou que se batesse um pilhão, eles iam mudar do mesmo jeito. Não, eu não tô afirmando isso. Tu tá botando palavras na boca. Você falou isso agora pouco. Então tá, então eu falei, pô. Eu perguntei, tu afirmou, caralho? Tu falou que sim, só porque a Marvel tava diferente? Eles queriam fazer igual? Mas é porque era, porra. Todo mundo entrou em consenso nisso na época atrás, pô. Os caras mudaram porque eles queriam fazer igual a Marvel, pô. Isso aí é um fato. Eles queriam dinheiro igual o deles, né? Porra. Se o filme deles bate o verso pra mim, batesse um bilhão, tu acha que eles iam mudar? Só se eles fossem malucos. É, que bate um bilhão, muda tudo. Mano, então por que que eles já queriam mandar o Zack Snyder pra casa do caralho antes do filme lançar, pô? Eu não lembro disso, não. Antes do filme lançar? Antes de lançar? Sim, antes do filme lançar, mano. Eu não lembro disso, não. Eles já não estavam satisfeitos com aquela parada, pô. Lembra disso, não. Antes do filme, eu queria mandar ele embora. Já queriam, pô. 44 pessoas na live já, já deixa o like, hein? Eu não tô vendo o like. Não tem como um filme de 800 milhões ser fracasso, pô. Eu não disse que foi fracasso, eu disse que não deu certo, não cumpriu a meta. Eu não disse que foi um fracasso, flopou, deu errado pra caralho, deu prejuízo. Não, isso aí foi o Flash. A Tobeira Superman só não foi tão bem quanto eles esperavam. Então, então não deu errado, pô. E tu não vai falar pra mim, você tá falando que, tipo, como você gostou, deu certo pra você. Vai falar que a maioria esmagadora gosta do filme? Não, mas eu não falei isso? Por que que eu vou falar isso? Então, não, porque você falou que pra você deu certo, porque você gostou. Mas a maioria não gostou. Mas é isso que a frase pra mim quer dizer, pô. Pra mim. Ela não quer dizer pros outros, pô. Ah, então pronto, pô. Eu tô falando de modo geral. Você tá falando pra você. Não, mas aí também, mas aí... O filme de modo geral não deu certo. Então, mas aí em modo geral, então, a gente vai ter que abrir uma live infinita aqui e entrevistar todo mundo pra perguntar pra todo mundo o que achou, pô. Não precisa não, pô. Só você ver aí a rede social, anota essa porra toda, caralho. Metacritic, Rotten, a porra toda. Mas aí é foda. Aí, então, porra... Então, o Homem-Aranha, o segundo lá do Tom, lá, é maravilhoso, pô. Tem 96 no Rotten. 92, sei lá, 86. Ué, eu não gosto, mas o filme deu certo, pô. Bateu bilhão, a crítica, a maioria especializada falou bem. Vai falar que deu errado agora, o Longe de Casa? Não, pô. Mas, porra... Eu não gosto, mas deu certo, ué. Deu certo, apesar de eu não gostar. Aí é muito preto no branco, mano. Aí eu não sei lá. É tudo negócio, irmão. Mas, então, mas aí se é tudo negócio, não tem como falar que o filme deu errado, mano. Porque não deu... Claro que tem. Tu falou que o Lanterna Verde deu errado. Por que que deu errado? Porque flopou, mano. Porque aquele lá sim flopou, pô. Porque ele não se paga, pô. O filme, ele não se paga. Quanto ele fez de bilheteria? Ele fez papo de duzentos e poucos milhões, pô. O orçamento dele é cento e cinquenta, cento e cem, sei lá. O filme quase não se paga, pô. O Batman vs. Superman, ele se paga. Ele pode não ter lucrado. Então, mas aí pra gente mensurar. Se o filme deu errado, a gente tem que ver isso aí. Se o filme fracassou, não é? Ou eu tô errado? Tá bom. É, ué. Tem como, gente. Dito isso, o universo morreu. Morreu, pô. Com filmes bilionários. Com filmes bilionários. Um filme bilionário? Aquaman? Nenhum outro? Não. Mas teve vários filmes ali, chebeirando ali. Teve Mulher Maravilha com oitocentos, quase oitocentos. Acabaram os exemplos. É, mas aí também, véi. A verdade, mano, é que tipo assim, se tu for pegar também de trinta e cinco filmes da Marvel, na proporção também vai dar isso, mano. Até o ano ali, até o ano. Um deles foi com os maiores heróis de todos os tempos. Você deu um puto exemplo foda. Tu deu um puto exemplo foda. Tipo Homem-Aranha. O maior herói da Marvel. O filme merda dele, porra, um bilhão. Os longos de casa. Aí eu bato pro ver a Superman e não consegue. Com os três maiores heróis. Mas aí, então, mas aí aquela hora tu falou. Mas nessa época daquele filme, nenhum batia um bilhão. E nessa época desse filme merda do Homem-Aranha, tudo batia um bilhão. É isso que eu tô falando. Tudo que a Marvel lançava, batia um bilhão, pô. Essa daí é a maior prova, pô. Mas aí, em algum momento eu disse que o universo não foi certo. Você tá pegando o filme de um universo consolidado comparando com o início de um. Vamos pegar o filme do início da Marvel? Qual foi o primeiro filme que juntaram os heróis do universo Marvel? O evento, igual o Batman e Superman. Vingadores 1. Deu certo pra caralho. Mas em qual momento eu não falei que esses daí não deram certo, véi? Eu tô falando, caralho. Vamos fazer uma comparação, então. Vamos pegar o segundo filme do MCU. Bateu o bilhão também? Porque o Batman vai super... Não, não. Você tá comparando o incrível Hulk? Ah, o Hulk agora é pequeno. Vamos comparar o segundo filme solo. Você tá comparando o filme solo com o filme evento, que junta heróis. Mano, é filme evento. Ah, não adianta discutir. Não adianta. Eu tô errado que baixo mesmo pra mim era filme evento? Não, mano. Não tá. Tá errado não, mano. Vamos... Eu sei disso. Segue o bike. Segue o bike.